E o telespectador aqui mandou uma foto para o galego, ele disse que o título da foto é assim, Separados no Berço. É um personagem da saga Harry Potter. O nome dele é Hagrid. Tem nada a fazer. Como professor do Harry Potter, ele disse que achou muito parecido com o galego. Ai Maria, não vou responder isso aí não. Isso que é uma homenagem para vocês. Eu não quero. Como é? Não quero essa homenagem, nem Harry Potter, nem nada. É bruto. Não é porque eu não quero. Tá vendo, Adriano? Eu fui outro dia ali, eu fui almoçar no restaurante, falou que houve gente bruta. Eu cheguei lá no restaurante e eu digo, o que é que tem para almoçar o homem? Isso é arroz com carne e carne com arroz. Eu digo, mas aí é a mesma coisa, senão a mesma coisa é carne com carne. Ô diabo bruto. A Cristiane Kelly, lá do Jacinto Andrade, disse que você é a nossa atração de todos os dias, galego. Te adoro. Olha. Atração, né? Tá legal. Um abraço para a Francisca e a Mariana, lá em Capitão de Campos. Um abraço para a Francisca e a Mariana, onde? Capitão de Campos. Não conheço. O Antônio Nery. Não, porque eu nunca andei lá, rapaz. Você para ir para Parnaíba, passa lá, meu amigo. Do Capitão de Campos. Ah, é? Passa. Passa. Eu passei lá, foi dormindo. É, foi. Meu Deus. Doze quilômetros depois do Cocão de Teia. E trinta antes do Piripiri. Vinte e oito. Vinte e oito. Vinte e oito, pronto. O Antônio Nery diz que é muito fã do Galegos, que deixa de dormir nesse horário para... Olha o Nery. O bandido mais covarto do oeste. Ascendi demais. É do tempo do segundo a sem lei. Seu ódio será tua herança. Maravilha. A dona Sombor está dizendo aqui que lembra de você desde 1979, quando você ia buscar seu filho na escola e ela ia deixar a filha dela. Olha. Eles dois estudavam no maternal juntinhos, lá na Lisando Nogueira. Lisando Nogueira? É. 1979. Não estou lembrado, mas pode ter. Eu queria pedir um pouco aí o show que eu estou na Lisando Nogueira com Eliseu Martinho. Olha aqui ó. Olha o nome do tenista que fritou o ovo. Passa aí pro Adriano. É esse aí, vai Adriano. Passa aí. O tenista. Esse cara do tenista aí ó. Você que é no Vasco. Hã? No Vasco. No Vasco não. No Vasco não. No Vasco não. Você é nao. No Vasco. DG Colovicci. É o DG Colovicci. DG Colovicci. Ele mesmo. DG Colovicci. DG Colovicci. DG Colovicci. DG Vickiecov. 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 Meu irmão não assiste não. É o Novak Djokovic. Ah mas também. Olha aqui ó. Eu não me disse logo. Não me faça o dele. Olha a mensagem pra você Galego. Vou fazer um brinco. Pra comprar uma camisa pra você. Não eu tenho várias camisas porque eu falei que tava agomado que eu encontrei aqui não. Eu falei que dá até pra jogar tênico. Não tem? Mande um abraço pra Flávio Monteiro rapaz. Flávio Monteiro. Lá do Marfrance. Boa tarde do Marfrance. O Flávio disse que você deveria concorrer a Rei Mumo. O Manin lá do Diceu. Mande um abraço pra ele. O que que ele vai dizer primeiro? Ó rapaz. Um abraço cara. Galego. Você vai desemprega o Diceu. Ah tá com deboche já. Por que? Tô aqui com o Adriano que é analfabeto. A gente não tá onde? Maude, volta bem. A gente não tá bem. Senhor, dou um abraço até. calma, estou seu convidado vou correr para a rádio para a rádio eu fralizo disse eu, tem um telespectador perguntando aqui perguntando aqui se o galego fosse para um reality show desse, como é que ele ia ser chamado? Gá o Gá maravilha ou então o Gó não é Gó? obrigado é Adriano Adriano, valeu muito obrigado, eu quero mais uma vez só mais uma vez, não deixe eu pedir só uma vez eu pedir, que é isso que a gente tem que pedir muito obrigado, eu quero agradecer a todos que já compraram o ingresso lá nos mosquiteiros nos mosquiteiros.com.br e avisar também que nós vamos estar amanhã muito obrigado, vou me ajudar vocês me ajudarem, tu é preciso vamos para ajudar amanhã e depois no teatro da Assembleia As Dois da Noite Assembleia Assembleia, o que eu estou dizendo a gente diante com ele, peço que é moco Assembleia só para a gente encerrar aqui posso fazer um pedido Adriano? pode é para você terminar dançando você é o soube você quer que eu dança o que? você é eclético reggae, rock não, pois é, mas vários mestrinho, você pode mestrinho? olha, boa tarde, vou por um ano vou só mandar um abraço primeiro vou dar um abraço primeiro para aquele homem lá do Campo Maior aquele, o deputado Antônio Félix vou dar um abraço para ele que eu conheci ele lá perto daquelas veias que vem de laranja ali na Assembleia e nas veias vem de laranja Deus me lida eu buli com as veias daquelas que elas cortam lá elas nem olham para a laranja elas nem olham não dão taiácea olha, então acredita que ele chegou e com aquela cara dele engiada a cara dele é mais engiada do que a minha a do Malfalto e a do Elevador Jouto e ele chegou e disse assim minha senhora, com a sua laranja a mulher disse, eu faço é lidar macho para lá atrás senão eu vou pensar que minhas laranjas são azedas amanhã eu vou falar de tudo e também da política é duas horas de show duas horas de show meu amor duas horas deixe seu vídeo olha lá é duas horas de show olha aqui o mestrinho está preparando aqui o mix para você mostrar a sua dança calma Gomes rapaz, pede paciência o galego aí tenha paciência pede paciência tenha paciência você se digna eu ouço o rapaz seu convidado está lhe pedindo eu tenha paciência paciência o povo é paciência eu sei que não vou eu sou pra ele